Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos para mais um novo vídeo, hoje é manhã de sexta-feira, eu me encontro aqui, ou é povoado ou é sítio Félix, que pertence a Lagoa do Félix, não é isso mesmo, que pertence a Igaci, a Lagoas, espero que vocês gostem desse vídeo, hoje eu estou aqui de moto percorrendo Lagoa do Félix, é bonito ou não é? E bem aqui na frente eu já me deparei com a Escola Municipal Desembargador João de Oliveira Silva, aqui é um terminal, um pontinho de ônibus, que você fica aqui esperando, ou para Igaci, ou voltando aqui para Arapiraca, então vamos mostrar as principais ruas daqui de Lagoa do Félix, vamos entrar logo aqui amor? Bom dia meu povo, eles precisam me apresentar hoje, estou aqui, eu ia fazer uma surpresa, mas ela já falou, hoje eu estou com a minha linda esposa, hoje vamos mostrar aqui a Lagoa do Félix, não é amor? Pode falar agora, muito bem, mas vamos, bom dia, tudo bom? Espero que vocês gostem, porque muitas pessoas que moram distante, mas tem algum vínculo com esse lugar aqui, opa, aí eu passando aqui e quando vocês verem, eu tenho certeza que vocês vão ficarem bastante felizes, porque tem muitos conterrâneos que já se ausentaram daqui, não foi? E nesse exato momento estão morando distante, mas a saudade sempre fica aqui do seu lugarzinho querido. E essa é uma maneira de eu estar mostrando a cultura da minha região, bom dia, da minha região, levando aqui para vocês o que há de melhor. Opa, olha os bode, opa, opa, é a mesma coisa de boa tarde, bom dia, né? Cada lugar tem um dito diferente. Fala gato, fala gato. Que lavador exagerado, né? E aqui já termina o calçamento, eu vou até ali na frente e volto para pegar o outro lado. E desde já vou dizendo, se o vídeo ficar muito longo, vou ter que fazer em duas partes. Eu sei que isso é chato estar falando, mas é o que faz com que a gente continue fazendo mais esse tipo de conteúdo. Inscreve-se no canal, dá um joinha, deixa comentário, aperta o sininho de notificações. Bom dia para o YouTube, vou descomunicar todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Bom, galerinha, eu acho que eu vou me conter dali, eu volto, porque se eu for direto ali, vai ser zona rural. Qual sítio, né? Sítio, e eu tenho certeza, se eu for direto, eu vou terminar me perdendo, porque eu não tenho muito conhecimento de andar por aqui, né minha linda esposa? Não. É o que é aquilo ali, amor? É, eu me perco fácil. Tu leva aquilo ali que eu não consegui identificar? Não. É inglês, né? É o barbearia. É o barbearia, é resumindo, corta cabelo. Mas eu sei que tem bastante pessoas que estão vendo esse vídeo e dizem, eita, olha. E lembrando que hoje na gravação desse vídeo é dia 13, né amor? É. 13 do 8 de 2021. Bom dia. Fala, rapaz. Desse poste ali, pode crer que a gente volta. Eu espero que até aqui vocês tenham gostado. E se nós entrássemos aqui, sairia lá no outro lado? É. Fala, Bob. Ô, Bob. Se eu entrar aqui, eu chego aonde? Ele está dizendo, me siga. Ah, é melhor, né? Então vamos voltar. Então tá aí galera, esse horizonte verdinho, bonito. Aqui a linha férrea ainda passa por aqui, só que nesse momento está desativado, né? Mas tá aí. Passa aqui no outro lado. Será que ainda existe alguma pessoa viva nessa comunidade que já contemplou o metrô passando por ali? É trem, né? O tempo passa e as coisas permanecem. Não do jeito que era, bonito, mas sempre está por aí. Opa! Aí vamos voltar, galerinha, aí. Espero que vocês vão vendo aí por detalhe, por lugarzinho, bonito. Bom dia. Ó, três pão ali com queijo, né? Que a mocinha vai ali no prato. Muito bem. Já tem que tomar o pão da minha vida? Não, eu não gosto não de pão. Nada? Nada, né? Lembrando que já era pra eu ter vindo aqui antes, mas as chuvas às vezes atrapalham um pouco, mas como agora já dei uma estiadinha, estamos por aqui. Eu, minha linda esposa. Eu? É você mesmo. E a bordo de nossa moto aqui percorrendo Lagoa do Félix, que pertence a Igaci Alagoas. Bom dia. Bom dia. Aqui, a esquerda já estão destalando o fumo. Aqui também as pessoas gostam de manter o cultivo do fumo. Aqui, sacos de cebola. Eu não sei se aqui existe feira livre. Eu acho que não, né? Não, eu acho que é só no Igaci. No Igaci, né? Aí, meus amigos, ali é a pista. Eu vou entrar agora nessa rua aqui. Opa! Se essas ruas tiverem nome, vai estar passando aí na legenda. Nem que é manga, é? Deixa eu ver se eu acho aqui um pé de manga. Ali já é uma das entradas. E aí, eu vou pegar aqui à direita. Eu não sei se tem saída. Se não tiver, a gente volta. Eu vou até ali e volto. É mais por curiosidade, para as pessoas verem com mais detalhe. Tem um cachorro. Então, sai aí, galera. Bom dia! Tudo bom? A senhorinha ali, deixa ela no fundo. Olha o povo. Onde é esse povo? Meus amigos. Aqui é coisas de Arapiraca. Bom dia! Bom dia! Tem saída aqui? Pega na esquerda. É igual ali, né? Se eu chegar ali, eu tenho que voltar, né? Que bom! Aqui deve ser todo parante. É como se fosse um condomínio, né? É. Tá bom. É que eu gravo assim para botar no YouTube. O nome do canal lá é Coisas de Arapiraca. Se eu depois quiser dar uma olhadinha. Tchau! Mesmo que não seja aparente, mas... Bom dia! Então, não sei, né? Se lá convivendo. Entrei aqui, é umas ruas sem saída, mas vou... Mas vou olhar ali... Bom dia! Bom dia! Vou olhar ali e vocês vão ver com mais detalhes. Ah, meus amigos, aqui o povoado Félix é muito bonito. E esse nome Félix foi dado em homenagem ao primeiro morador aqui da região, o senhor Félix. Aqui tem história, viu? Nessa comunidade. E foi ali, né, amor? Que uma vez nós vínhamos de Palmeira e paramos ali para tomar uma água de coco. Aí vamos nos conter agora pela direita, na próxima rua. Aqui à direita vocês observam que tem uma igreja Assembleia de Deus. Tu lembra o nome que o Edmilson falou, Simone? José Filho. É... Vai um abraço para o meu amigo José Filho, da Lagoa do Rancho. E toda a sua família. Que ele sempre gosta de assistir nossos vídeos. Um grande abraço. Para ele, toda a família e para todos os inscritos. Bom dia! Não tem mais entrada não à direita, é? Eu já tinha visto que tinha pelo mapa. Tem entrada de sítio, né? De sítio, né? Então deixa eu ir até ali, galerinha. Aí eu já volto aqui pelo outro lado. E brevemente eu vou até ali no sítio Jacaré. Tem outra oportunidade para gravar um vídeo lá. Porque o sítio Jacaré já é mais na frente, né? É, sim. Bom, deixa eu me parar aqui nessa sombra. Calma, Bob. Ninguém vai entrar não. Fala, Bob. Olha esse lugarzinho bonito. Bom, galera. Se a gente continuassemos, chegaria a Igaci, né, amor? É. Palmeira dos Índios. Bom conselho. Para Palmeira. Hoje. Não vou não, hoje. Não, eu vou ter uma abóbora ali na cerca. Ali, né? Eu estou vendo. Queres ir lá pegar? Não, eu vou ter uma abóbora ali na cerca. Deixa eu passar aqui, galerinha, aqui para o outro lado. Para nós dar continuação ao vídeo. Olha, a rocinha de fumo, galerinha, aqui nas margens da rodovia. Eu acho que daqui mais uns 20 dias já está bom de colher esse fumo. Para quem gosta de fumar, deve ser bom. Mas ele só serve para fumar quando ele está seco. E aqui vocês veem que tem a oficina de consertar caminhões. Olha ali. Povoado, Lagoa do Félix e Sítio Travessa. Travessão. Travessão, né? Se nós fôssemos direto. Aí eu vou aqui direto e volto ali na outra. Se tiver saída. Se não, a gente volta por aqui mesmo. Bom dia. A mulher ali, a gente tem um feijãozinho. Deve ser muito bom. Bom dia. Tudo bom? Se eu for aqui direto, aí lá na frente tem estrada à esquerda, tipo para eu passar na frente. Não tem um cemitério lá para dentro, né? Aí pode passar normal, né? É, se você quiser ir por aqui e gravar ali. Se não, pode estar lá e voltando, né? Pronto. Tem uma rua de caçamento que tem ali. Pronto. Mas por aqui também, eu quero, não tem saída, né? Tem. Pronto. Você pega por aqui, ó. Aí pode seguir direto no campo. Lá no final das casas tem uma estradinha. Ah, tá bom. É porque eu faço isso que eu estou filmando aqui o povoado. Aí eu gosto de pegar um monte de paisagem assim, viu? O nome do canal lá no YouTube é Coisas de Arapiraca. Depois vocês tiverem interesse, dá uma olhadinha, viu? Que eu filmo um monte de coisa aqui da região. É, no final do campo. Final do campo, né? Sim. Pronto. Tá bom. Muito obrigado. Bom trabalho. Até mais. Tu acha que o povo entendeu alguma coisa, mano, do que eu disse? Hein? Tu acha que o povo entendeu alguma coisa? A rua do Camitão é essa, não? É a rua do campo, essa, né? Tem saída ali, moça? Não, né? Tem saída ali, não, né? Pra pegar à esquerda. Então é melhor pegar aqui no campo. É. Então entrando aqui, a rua do campo, né? Tá bom. Obrigado. E aí, meus amigos, vocês que é bom de bola, já jogaram bola aqui. Isso é uma trave misericórdia. Trave grande, terrível. Isso aqui deve ser o asa, vem treinar aqui, né? O asa de Arapiraca. Amor, nós vamos pegar à direita, aí depois nós volta por aqui. Agora, um espaço tão grande desse campo aqui, deveria, né? Eu não sei, já deveria estar pronto, né? Era bonitão pra ser um... Onde é o cemitério, amor? É no outro lado, é? Bom dia, a mocinha ali vai vir na frente da casa, né? Ali já é a pista, eu acho. Eu acho que daqui a pouco tempo, não muito distante, Essas ruas aqui vai ter a calçada. É? Mas deixa o sol seguir por aqui, aí depois a gente pega ali a outra. Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Vou filmar aqui a pracinha, amor. Congregação Cristã do Brasil. Muito bem. Que Deus abençoe todos os crentes desse nosso Brasil. Vamos entrar aqui, passar ali na frente da igreja católica. Aqui você vê que bem na entrada tem churrascaria, ou é um bar, né? Olha a praça. Bela de uma praça aqui. Opa, pessoal da internet aí instalando, wi-fi aí pra todo mundo ter acesso à internet. Aqui devem ser as pessoas, né? Que estão recebendo assistência de imunidade do vírus chinês, né? O UBS José Clédson de Lima, povoado Félix. José Clébson. Clébson, né? Clébson, Clébson? Clébson. Fala, Bob. É. Aí eu canto de novo. Sim, vou voltar daqui, depois dessa baita, dessa árvore. Tomarinho, Tomarinho. Tomarinho, não é de churrasco. Não vai ser louco, você viu? Não. Moro a gente aqui nessa casa. Moro, é? Aqui é o campo, galerinha, que nós passamos. Aí nós vamos entrar agora pelo outro lado aqui, pra sair do outro lado da praça. Que quando a gente passa na pista ali, acha que não tem saída essa praça. Mas tem, olha. Cheio de casa. Bom dia, senhora. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Aqui, meus amigos, à esquerda já é a igreja católica. Aqui sempre tem festas aqui, tem missas. Tinha, né, amor? Agora, devido à pandemia, acabou-se, né? Deixa eu dar só uma volta aqui, pro pessoal vire. E aí, quem já participou de missas aqui, de festa, de terço? Muito bem. Olha, baita de um banquinho ali. Quer descer pra tirar uma foto? Pronto. Já tirei. Vamos embora. Bom dia, meu povo. Só quer ir pra que ele escorrega-rega descer ali, não, né? Vai nada. Vamos embora. Bom dia, bom dia. Aqui é arruadozinho de casas, com árvores, que deixa o ambiente bem bonito. Exclusiva, moda. Olha, aqui é lugar bonito, pra quem gosta de uma roupa bonita, de boa qualidade. Moto, peças, ponto certo. Ali já é a pista, aí nós vamos entrar aqui. Ai, direita. Bom dia. Vamos até ali direto e volta já. Fala, boy. Aqui você vê escritório. Divulgação. Muito bem, galerinha. Vamos até ali, próximo ao cemitério e voltamos e vamos finalizar o vídeo. Talvez, se não ficar muito longo, a gente só faz em uma única parte. Então, aqui o intuito desse vídeo é divulgar a nossa região, nosso estado. Mesmo que sejamos de Arapiraca, mas esse lugar aqui também, indiretamente, pertence a Arapiraca, porque fica próximo. Uma depende uma da outra. Arapiraca necessita aqui das pessoas e as pessoas necessitam de Arapiraca. E do mesmo jeito em Gaci, né? Todos dependem um do outro. Material para sua construção e Mercadinho São José. Bom dia, galerinha. Aqui é bem interessante. Tem de tudo. Então, estamos buscando uma escola. Aonde, amor? Lá na frente, né? Vamos até lá. Você que está vendo esse vídeo... Tchau.